O projeto é do senador Fernando Bezerra Coelho. Ele trata da educação domiciliar, ou homeschooling, e está em discussão no Senado desde 2017. O texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A prática é regulamentada em mais de 60 países, como Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Reino Unido e Finlândia. Esse professor morou nos Estados Unidos, estudou o modelo norte-americano, mas faz ressalvas em relação ao ensino em domicílio. Vai ser extremamente seletivo, porque só pode entrar nesse programa pais que tenham condições de cuidar dos filhos em casa, mesmo que para isso eles contratem especialistas. Então não vai equalizar oportunidade. Vamos nos afastar mais ainda dessa expectativa popular de que a educação tem que cuidar da desigualdade, diminuir a desigualdade e não exacerbar. Um programa desse vai exacerbar. Quem optou pela prática garante que a socialização das crianças não fica comprometida e que os resultados alcançados pelos alunos que estudam em casa são superiores aos dos que vão para a escola. Os alunos educados em casa têm de 15% a 30% melhores resultados acadêmicos do que aqueles que estudam em escolas convencionais. No Brasil, o que nós podemos dizer? A gente ainda não tem uma casuística, mas nós temos pelo menos 100% de aprovação nas provas do governo. Aqui no Senado, existe mais de um projeto sobre o tema. Como o que pretende deixar claro no Código Penal que se a criança não frequentar a escola, os pais não estarão cometendo crime de abandono intelectual caso ensinem os filhos em casa. No primeiro semestre deste ano, o governo também enviou uma proposta sobre o homeschooling ao Congresso. O texto, que está sob análise da Câmara dos Deputados, cria uma plataforma virtual vinculada ao Ministério da Educação, em que os pais ou responsáveis vão poder matricular os filhos. A previsão é de que os estudantes façam anualmente uma única avaliação para comprovar o aprendizado. Não é fácil, é um custo maior, mas a família tem como, não ela mesmo dando a educação, é evidente que eles têm, pode ser professor particular, tem uma série de pré-requisitos, mas o importante é que o aluno será submetido às avaliações normais. Às vezes tem muitos alunos deficientes, pessoas que não têm atenção hoje das escolas e que precisam realmente de uma atenção especial. A audiência marcada para esta terça-feira na Comissão de Direitos Humanos é uma sugestão da senadora Soraya Tronik, relatora da proposta na comissão. Na opinião do presidente da CDH, esse é um assunto que precisa de muita discussão e cuidado. Um dos argumentos, que é um argumento também sólido, que é fundamental o convívio da criança com outras crianças. Já outros dizem que a criança em casa, os pais com uma série de atividades, terão mais tempo para educá-los, desde que haja a devida fiscalização, uma fiscalização severa. As famílias mais abastadas, os mais ricos, é normal que tenham mais capacitação e até possam contratar um mestre para dar aula em casa para os seus filhos, mas os pobres. Se você quiser participar do debate sobre o ensino domiciliar, ele terá caráter interativo. Dúvidas, críticas e sugestões poderão ser enviadas pelo portal e-Cidadania ou pelo telefone do Alô Senado, 0800-612211, com ligação grátis de todo o Brasil.